Música Fala rapaziada, beleza? O VICKS, bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Dimensão X E bom galera, estamos aqui no nosso episódio número 68, né? No último episódio, aí eu mostrei pra vocês a Master Ball e a Park Ball que a gente conseguiu pegar, né? Não, né? O Luiz conseguiu pra gente e a Park Ball a gente pegou de um boss, né? E etc, etc, etc E bom, o que a gente vai fazer com essas coisinhas agora, essas coisinhas lindas? A gente vai atrair de lendários, galera, sim, a gente vai atrair de lendários que eu sei mais ou menos aonde tem, tá ligado? Então, mano, vamos lá, né? Eu espero que a gente consiga, opa, tem um boss ali Opa, eu amo o boss, eu amo o boss Eu amo o boss, eu amo o boss, eu amo o boss, eu amo o boss É... Pedra não é muito eficaz em coisa, né? Mas eu quero upar o meu coisa, vai Vai É, não é muito eficaz Eu vou colocar o Tiritar, então, vai Outrage, vai Nossa, que cocô, velho Que cocô Vai, mata Mata, vai Vai, Outrage Nossa, ele arrebentou o meu Tiritar, velho Vai, Ground Witchquick Beleza Outro, outro Beleza, ganhamos, beleza Que veio... Bosta nenhuma Veio porcaria nenhuma Nossa senhora Tá, deixa eu realar aqui os meus pokémonzinhos Ela, reala, reala, reala Ok? Então, vamos pra onde a gente acha que pode ter os nossos pokémons que a gente quer, né? Bom, vou dar um TP aqui, mano É lá em 2100 2000 Espero que eu não caia no caraca Boa Boa, 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 boa Isso daqui é o quê? Keep Forest, mano Por que isso do que é Keep Forest? Que eu não sei Eu não sei por que isso daqui é considerado Keep Forest Na moralzinha Eu não sei por que isso daqui é considerado Keep Forest, juro, velho Ó, mas tem uma jungle ali Essa é a jungle que eu quero, mano Pra pegar o meu, velho Duro que eu não sei se eu pego o meu, velho Tipo... Coisado, velho Não sei se eu pego o meu... Com a Master Ball Com a Park Ball, tá ligado? Ai, mano Não sei, velho Sério, sinceramente Eu não sei se eu pego o meu com a coisa ou não Entendeu? Bom, é... Galera, eu não vou ficar gravando Eu indo atrás do meu e tudo mais Só vou gravar a partir do momento que eu, tipo Estiver em batalha com ele Porque, mano, fica muito chato, velho Tipo, eu até acho muito chato Eu ficar batalhando E vocês vendo eu batalhar contra o Mil E tudo mais, tá ligado? Então eu vou... Então eu vou dar um pequeno corte Só vou procurar um pouquinho Deixa eu montar o meu celular Rapidão Rapidão, deixa eu montar aqui Beleza E vamos procurar aqui Ver se a gente acha Rapidão Se não, eu vou dar um pequeno corte E eu volto daí Quando eu tiver com o Mil em mãos, né? O nosso tão querido e sonhado Mil em mãos, né? Beleza Em mãos não, né? Batalhando contra o Mil, né? Que se não... Não é coisa Tá, deixa eu pôr os hábitos aqui Vai, hábitos Beleza, beleza, beleza Vamos dar uma olhada aqui por cima Ver se a gente encontra os hábitos O Mil, vai Jungle Hills tem, hein? Jungle Hills tem Jungle Hills tem Calma Calma, calma, calma É, creio que vai ser meio complicado Da gente achar assim, né, velho? Creio que vai ser meio complicado Da gente achar assim Bom, infelizmente Vou ter que dar um pequeno corte aqui, galera E procurar o nosso querido e amado Mil, né? Porque o bichinho é chato de ser encontrado, hein? Bichinho chato de ser encontrado do caramba, hein? Caraca Aí ele aparece, tá ligado? Mas não Vai demorar pra caramba mesmo Beleza, então Bom Vou dar um pequeno corte aqui, galera E quando eu achar Eu volto, belezinha? Então eu já volto Bom, galera Olha aqui o Mil Olha aqui o Mil Olha aqui o Mil Entrou na batalha Entrou na batalha Beleza, beleza, beleza Beleza Cadê minha Love Ball? Cadê minha Love Ball? Cadê minha Love Ball, mano? Nossa, cadê minha Love Ball, mano? Shares Ball, vai Como eu sei que a gente consegue pegar ele assim Vai Vai, 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 vai Ai, não entrou Não entrou, não entrou, não entrou Vai, Shares Ball, outra, vai Vai, 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 vai Entra, entra Ai, achei que ia entrar, velho Eu achei que ia entrar Começou a demorar, velho Vamos lá Dance que bom de dia, vai Dance que bom de dia Qual a probabilidade de eu pegar esse Mil, velho? Vai Vai Não entra, velho Não entra Dive Ball, vai, Dive Ball Dive Ball, entra, vai Dive Ball, entra, vai Dive Ball você Meu Deus Ultra Ball, então Vai, seu chato Vai Foi, 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 foi Peguei Peguei com uma Ultra Ball Peguei com uma Ultra Ball Mentira isso Mentira isso Mentira isso Mentira Mentira, 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 mentira Mentira Vou até me matar aqui, calma Ué Beleza, beleza Ai, não tô em casa Que droga Tô sem mesmo PowerPoint em casa, velho Que droga, meu Que droga Tô nascendo aqui na casa do Montalvon, velho Que droga, meu Tem um Torterra aqui, que da hora Que droga, velho Nossa, mas conseguimos pegar um mil com uma Ultra Ball, velho Eu ia gastar a Park Ball nela Eu ia gastar a Park Ball nele, galera Só que não precisou Não precisou Simplesmente Não precisou Meu Deus Tá Cadê? Onde que é a minha casa? É pra lá, né? É pra lá Nossa, agora é só eu colocar um mil No negócio E vai sair O meu Mano, eu espero que não fale, velho Ele tem três tentativas pra não falhar, galera Eu espero de coração que ele não falhe, mano Se eu não me engano No caso, ele capturou dois mil E os dois mil bugaram dele, mano Nossa, se o meu bugar Eu vou ficar muito chateado, velho Cadê o mil? Mil, 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 mil Mil, 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 mil Aqui, mil Mil, 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 mil Beleza Beleza, beleza Vamos pôr Insert mil Como que eu coloco? Coloquei, 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 coloquei Ai, vamos ver Vamos ver se vem Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vem, 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 vem Insert Ah, eu tenho que colocar coisa, mano Tenho que colocar coisa Tenho que colocar iron ou coisa Ou ouro ou diamante Nossa, será que eu tenho, mano? Será que eu tenho que colocar os três, mano? Nossa, não é possível não, velho Nossa senhora Não é possível não Que eu vou ter que pegar isso daí, velho Nossa Galera, eu vou ter que pegar isso daí, velho Eu vou dar Não sei o que eu vou fazer, mano Vou pedir pra alguém Não sei o que eu vou fazer, não Eu já volto, velho Meu Deus do céu, corre Bem, galerinha A Miss me ajudou aqui a pegar os negócios Ela me deu algumas coisas que ela não tinha Não ia usar mais Então vamos lá Coloca aqui Coloca aqui E coloca aqui Pronto E agora? E agora vai criar Agora vai criar o filho Vai criar Processando 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 Vai, vai, vai Vem Mewtwo Vem Mewtwo Vai Mewtwo Criando Mewtwo Vai, cria, cria, cria Vai, 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 vai 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 Vai, Mewtwo Nasce Pelo amor de Deus Retrive Pokémon Ah, mano Sério que veio um dito, mano Sério que veio um dito, mano Vai, vamos dar de novo, mano Eles têm três tentativas Vamos lá, pelo amor de Deus Vai, mano Vamos lá, vai Vamos lá Pelo amor de Deus A gente tem três tentativas, velho Não é possível que essas três Vai falhar, mano Não é possível que essas três Vai falhar Vamos lá Diamante Ouro Ferro Vamos lá Vai, vai Processa 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 Vai, pelo amor de Deus, mano Nossa, só falta falhar, mano Só falta falhar Nossa, eu vou ficar muito triste, velho Vai, 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 vai Última tentativa, senão ferrou, mano, ferrou Ai, mano, por favor, vai, faz o Mewtwo, mano Nunca te pedi nada, velho Nunca te critiquei, nunca falei mal de você, velho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, Mewtwo, o Mewtwo, o Mewtwo O Mewtwo, ai, meu Deus do céu, boa, pegamos o Mewtwo, meu Deus, meu Deus Meu Deus Park Ball, vai na Park Ball mesmo, vai, vai na Park Ball mesmo Meu Deus, boa, nossa, conseguimos, 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 galerinha Conseguimos, nossa Conseguimos fazer o nosso Mewtwo, velho Nossa Mais um Overhead, vai Nossa Nossa Senhora Nossa, na última tentativa, filho Na última tentativa, meu Nossa Vamos deixar aqui, pegar aqui o nosso tão querido e sonhado Mewtwo Vamos ver que movimentos que ele veio Moves Ele veio com o Recover, nossa, que lindo, que lindo Psycho Cut Que lindo, sério Agora é só treinar ele Nossa, boa, galera Boa, 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 boa E a máquina foi destruída, né, a máquina foi arrebentada, mano Então, velho, eu queria agradecer a Miss aí, mano, por ela ter dado os minérios dela Porque ela já acabou a série dela E eu ainda não, então ela me deu os minérios que ela tinha lá Então, mano, brigadão, Miss, tamo junto Mas, é isso aí, galera Conseguimos fazer o nosso Mewtwo E mais um lendário para a nossa equipezinha aqui, né Temos quatro lendários já, velho Então, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixe aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Não esquece de conferir os outros vídeos de hoje E também de me seguir no Twitter, no Instagram e no Snapchat Beleza? Então, é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço E fui! Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí